que tristeza da concertina que tristeza da concertina olha que tristeza da concertina olha que tristeza da concertina numa pronta volta em Canadá e já também no ensino já fez cara de sujeito já fez cara de sujeito o meu primo Fernando o meu primo Fernando o meu primo Fernando aprendeu-me a tocar nolo e ofereceu-me ao chiquinho